O que são Quasares e como é que eles foram descobertos? A história dos Quasares também é uma história de controvérsias. E vale a pena a gente olhar algumas dessas controvérsias para vocês entenderem muito bem o quanto custou para a comunidade científica, para os astrônomos, a gente entender o que é que são esses Quasares. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos os radares, as tecnologias dos radares e as tecnologias dos radioreceptores e radioemissores. Essa tecnologia, após a Segunda Guerra Mundial, foi utilizada para melhorar os radiotelescópios, que já tinham sido inventados pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram muito aperfeiçoados e começou-se a medir muitas fontes cósmicas de rádio, emissão rádio. E começou-se a fazer catálogos de fontes de radioobjetos. No entanto, a precisão com que essas rádiofontes eram localizadas no céu não era das melhores. Então, era difícil dizer se uma dada fonte de rádio está associada com uma estrela, a fonte de rádio está associada com a estrela X, ou a fonte rádio Y está associada com uma galáxia. É difícil dizer. Por quê? Porque as fontes tinham uma certa imprecisão. Algumas dessas fontes de rádio pareciam associadas a galáxias. E essas galáxias começaram a ser denominadas de radiogaláxias. Mas outras fontes de rádio não pareciam estar associadas a galáxias, pelo menos não a galáxias próximas. Então, precisava-se fazer uma determinação mais precisa da posição dessas rádiofontes. E para isso se usou uma técnica muito curiosa. A Lua faz a sua trajetória no céu, periodicamente, com um certo ciclo. Quando a Lua passa na frente de uma fonte rádio, a fonte rádio desaparece repentinamente. Pelo menos as fontes, digamos, puntiformes. Somem. Está certo? Então, você sabe que no instante em que a Lua passou na frente da rádio e ocultou a fonte rádio, a posição da rádiofonte está na superfície da Lua naquele momento. Aí você espera uma próxima passagem da Lua, que a Lua novamente vai ocultar, você tem uma nova superfície de onde está essa radiofonte. E na intersecção das duas superfícies, você tem uma precisão, com precisão, a posição da rádiofonte. Foi usada, então, a Lua para determinar, com precisão, algumas das fontes de rádio que foram descobertas. E uma dessas fontes de rádio, denominado 3C273, aí você se pergunta, 3C273 é o quê? Nós já vimos que galáxias são chamadas de M95, M não sei o quê, ou NGC. M vem do catálogo de Messier, NGC é o New General Catalog, que tem quase 7 mil galáxias. 3C273 é o objeto de número 273 do terceiro catálogo de Cambridge. Cambridge era um rádio telescópio que detectou essas radiofontas. Então, 3C era o terceiro catálogo de Cambridge. E o número 273 teve uma posição medida com grande precisão por ocultação lunar e estava associado a essa estrela aqui. Uma estrela brilhante, magnitude 12.5. Não é visível a olho nu, mas com um pequeno telescópio, hoje, nós podemos medir, observar essa estrela. Na verdade, logo se percebeu que não era uma estrela, porque ela tinha um pequeno jato associado. Então, chamou-se a esse objeto de um objeto quase estelar, ou quasar. Quasar significa objeto quase estelar, porque não era exatamente um objeto pontiforme. Mas o mais curioso ocorreu quando se tirou o espectro dessa estrela. Esse foi o espectro desse objeto, 3C273. E durante algum tempo ele pareceu muito misterioso, porque o objeto tem aqui um contínuo, e superposto a contínuo linhas de emissão, que pareciam raias atômicas bem alargadas, muito intensas, mas que não correspondiam a nenhuma transição conhecida de laboratório. E isso era um enigma. Até que um jovem astrônomo chamado Martin Schmidt, um astrônomo holandês que então já estava radicado nos Estados Unidos, percebeu que estas raias correspondiam a uma transição correspondem às raias do hidrogênio. Só que em vez de estar aqui, no laboratório, este comprimento de onda aqui, 6.563 angstroms, ele estava em 7.500, 7.600 angstroms. Muito deslocado. E correspondente às outras raias do hidrogênio, da série de Balmer, Hα, Hβ, Hγ, HΔ, todos deslocados na mesma proporção. Então, é como se fosse um espectro de hidrogênio, mas com um deslocamento gigantesco. O que seria isso? Bom, uma das hipóteses é de que isso seria um efeito Doppler. Se fosse um efeito Doppler, este seria o redshift, e o redshift medido seria de 0,158. Este foi o redshift que o Martin Schmidt obteve, então, para esse objeto quase estelar. Pense um pouco. Redshift de 0,158 significa que V sobre C é 0,58. Ou que esse objeto está se movendo a 15% da velocidade da luz. O que parecia uma coisa inimaginável. Estabelecido mistério. Um objeto quase estelar se movendo a 15%, cerca de 15% da velocidade da luz. O que seria isso? Bom, naturalmente, que uma das hipóteses seria que esta velocidade, este redshift, teria uma natureza cosmológica, cósmica, e que, obedecida à lei de Hubble, colocaria esse objeto a uma distância. de 2,4 bilhões de anos-luz de distância. Lembre-se que Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz de distância. 2 milhões de anos-luz de distância. Esse objeto estaria a 2 bilhões de anos-luz de distância. Qual seria a luminosidade desse objeto? Qual seria a luminosidade desse objeto? Não dá para entender uma luminosidade tão grande para um objeto que parecia uma estrela. Estabelecido a controvérsia, agora vem uma descoberta muito mais dramática ainda, que melou o jogo de vez. a descoberta de que os quasares, e aí já se tinha descoberto uma meia dúzia de quasares, tinha uma variação de brilho muito grande. E que essa variação de brilho, vocês vejam, esse 3C279, tinha um brilho que varia de 11 magnitudes a 17 magnitudes. Uma variação tremenda. E isso pode ser visto, simplesmente recuperando-se placas fotográficas de anos anteriores, em que esse objeto estava, por acaso, placas fotográficas, pode-se então fazer a curva de luz. A história do brilho do objeto em função do tempo. Ora, o brilho desse objeto varia dramaticamente em meses. Uma escala de tempo de um mês. O que significa isso? É um objeto extremamente pequeno. Por que é um objeto extremamente pequeno? Porque a variabilidade tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Se o objeto está variando, isso é um efeito. Qual é a causa desse efeito? Não sabemos qual é a causa desse efeito. Mas essa causa não pode se propagar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Correto? A causa se propaga com uma velocidade igual ou menor do que a velocidade da luz. Portanto, se um objeto varia com uma escala de tempo de T, então a dimensão L tem que ser da ordem ou menor do que C vezes T. Portanto, se o objeto varia com uma escala de tempo de um mês, a dimensão dele tem que ser igual ou menor a um mês luz. Então, agora, a coisa complicou de vez, não é? Vocês vejam que você tem um objeto com uma dimensão de um mês luz. Lembre-se que a Via Láctea tem uma dimensão de 100 mil anos luz. Nós estamos falando de um objeto cuja dimensão é incomparavelmente menor do que a dimensão de uma galáxia, mas emite uma luz mil vezes maior. Aí surgiram até teorias de que isso era impossível, era fisicamente impossível. Não é possível você produzir tanta energia num volume tão pequeno. E, a partir daí, muitos cientistas importantes passaram a não acreditar na natureza cosmológica do Redshift dos Quasares. Os Quasares têm Redshift, mas o Redshift dos Quasares não corresponde à lei de Hubble. É um outro efeito. Qual outro efeito? Ah, bom. Inventaram uma porção de teorias. Mas nenhuma teoria autoconsistente. Nenhuma conseguiu ficar de pé. Nenhuma conseguiu resistir a medidas mais precisas. É sempre importante você checar as teorias na prática, fazendo melhores medidas para ver se a teoria se mantém de pé. Nenhuma delas conseguiu ficar de pé. Então, vocês vejam que a história da descoberta dos Quasares causou um grande rebuliço na comunidade científica. Não só na comunidade científica. Quando os Quasares foram descobertos, em 1963, Martin Schmitt apareceu na capa da revista Time. Um astrônomo, jovem astrônomo holandês, não era nem americano. E a capa dizia, astronomer Martin Schmitt, explorando os confins do universo, o limiar do universo. Por quê? Porque tinha descoberto um quasar com um redshift de 0,158. 0,158. Que deveria, portanto, estar a uma distância de 2,4 bilhões de anos-luz. Isso era, na época, o confin do universo. Hoje, é um pouco além do quintal, não é exatamente o confin do universo. Hoje, nós conhecemos os Quasares com redshift 7. 7. Não 0,158. Mas, veja que coisa interessante. Um quasar a uma distância de 2,4 bilhões de anos-luz de distância, significa o quê? Significa que a luz que nós estamos observando agora foi emitida por esse quasar quando? A 2,4 bilhões de anos atrás. Claro, esse raciocínio se aplica a uma estrela, a Andrômeda. Quando você observa a Andrômeda, hoje, a galáxia de Andrômeda, você está observando hoje a luz que foi emitida há 2 milhões de anos atrás. Então, você está vendo o passado de Andrômeda, não o presente de Andrômeda. Mas 2 milhões de anos não é muito numa escala acólica. Mas, se você puder observar a 2,4 bilhões de anos atrás, você está observando um universo mais jovem, significativamente mais jovem do que hoje. Então, você pode observar o passado do universo e, talvez, com isso, usar os Quasares para estudar a evolução do universo, como é que esse universo evoluiu, como é que os objetos evoluíram ao longo da história do universo. Quasares seriam, então, não só objetos de pesquisa, mas também ferramentas cosmológicas. Ferramentas para se estudar como é que o universo, quando o universo era criança, criança, jovem, adolescente, e assim por diante. Bom, este quasar 3C 273, observado com o Palomar SkySorv, que foi um levantamento clássico feito com o Monte Palomar, você vê a estrela e aqui o pequeno jato. Visto com o telescópio mais moderno, o jato fica mais com os picos. E este retângulo aqui, observado com o telescópio espacial, tem esta cara. Realmente é um jato de luz. Algumas das fontes de rádio estão associadas a galáxias. Aqui, por exemplo, nós temos uma galáxia associada a uma rádio-fonte. Essa rádio-fonte é chamada de Centaurus A. Centaurus A, por quê? Porque é a fonte mais brilhante em rádio da constelação do Centauro. Daí Centaurus A. E esta fonte de Centaurus A está associada com uma galáxia, que é a NGC 5128. Uma galáxia que parece elíptica, mas também parece uma grande quantidade de poeira aqui. Uma galáxia misteriosa na sua morfologia. Morfologicamente, ela é classificada como peculiar. Mas está associada a uma fonte de rádio. Você veja que tem um jato muito forte em rádio indo para cá, e outro vindo para lá, formando dois lobos de rádio. Uma rádio-galáxia. Este é um quasar. O quasar está aqui. E veja que este quasar é também uma rádio-galáxia. Uma rádio-fonte. Uma rádio-fonte. Com também uma estrutura muito semelhante à estrutura de Centaurus A. Um jato que termina aqui numa grande bolha de emissão, e do outro lado você tem uma coisa equivalente. Este é o quasar 3C-175. O número 175 do catálogo 3 de Cambridge. Uma imagem muitíssimo interessante, porque tem um jato incrivelmente colimado, fino, se estendendo por centenas de milhares de anos-luz, para finalmente morrer aqui nessa emissão estendida. Muito interessante. Este quasar tem um redshift de 0,77. Portanto, está muito distante. A galáxia anterior é uma das galáxias mais próximas de nós. Esta galáxia está a cerca de 4 megaparsecs de distância. Uma galáxia muito próxima. Tanto assim que nós podemos estudar facilmente estrelas individuais desta galáxia. Mas a fonte rádio é muito parecida. Existe uma semelhança entre as radiogaláxias e os radiocuasares. Radiocuasares. Aqui temos um outro caso, M87. M87 também é uma radiogaláxia associada ao núcleo da galáxia M87, que é a galáxia central do aglomerado de Virgo. Virgo é um aglomerado rico de galáxias. Tem cerca de 800 galáxias. E a galáxia central é uma galáxia elíptica gigante, cujo núcleo tem este jato aqui fotografado com o telescópio espacial Hubble. Luz visível, portanto. Então você vê esses jatos em rádio, mas em alguns casos, como é o caso de M87 e é o caso de 3C273, você vê também em luz visível. Em alguns casos, até em rádio, até em raio-x, você pode ver esses jatos. Aqui, uma visão mais moderna de um quasar, tirado com o telescópio espacial, você vê que a galáxia, a fonte que tem um quasar aqui e estrutura em rádio, tem uma galáxia em volta. E a ampliação desse retângulo mostra aqui a estrutura central dessa galáxia. Então, um quasar olhado visto com uma nitidez muito maior mostra, muitas vezes, nem sempre, uma galáxia em volta. Então, vejam que começa a haver aqui um paralelo entre quasares e rádio-galáxias. Música Música